Salve, galera! Hoje eu vim falar aqui sobre a mocha japonesa, em específico com uma única técnica chamada Kyutoshin. Dentro do universo da mocha japonesa, a gente utiliza diversos tipos de técnicas, né? A mocha direta, mocha indireta. A Kyutoshin é considerada uma mocha indireta porque ela não está em contato diretamente com a pele, então a gente acaba utilizando ela como um recurso a mais na prática química. É muito utilizado em diversas escolas no Japão, em diversos profissionais também, e cada um deles tem a sua metodologia. Ela também é considerada uma técnica chinesa, lembrando que a mocha terapia, ela também tem na China, tem algumas técnicas muito similares à japonesa, obviamente no Japão a gente muda um detalhe ou outro. Bom, eu vou trazer aqui um contexto geral para aqueles que muitas vezes não têm alguns recursos, então eu fiz de diversos tipos, né? De forma diferente, para justamente em alguma situação que não conseguir utilizar, a gente tem outro recurso que possa ser utilizado, tá bom? Aqui eu vou ter algumas ferramentas e instrumentos que a gente vai precisar. Principalmente a gente precisa usar a base da mocha e da agulha para fazer essa técnica. Em seguida, é bom ter um suportezinho de papelão, né? Ou da caixinha de agulha ou mocha, vocês podem utilizá-las para fazer esse suporte, né? Eu uso esse prendedor aqui para me ajudar, tá? Com um suporte. Nesse caso, esse suporte é um modelo utilizado no Japão por algumas escolas. Um copo de água, papel higiênico. Eu uso também, pela forma que eu aprendi, uma balança, um bastão de mocha ou cigarrete de mocha. Isso aqui eu vou explicar porque que eu coloquei aqui, né? Não necessariamente vocês precisam desses dois, mas é legal ter para alguma eventualidade não ter a lã de mocha. a tesoura e a colherzinha para retirar as cinzas. Ela também ajuda em caso se a mocha cair, caso você não faça utilizando o recurso do papel higiênico, a gente utiliza ela para auxiliar na hora de retirar a brasa da lã, tá bom? Bom, galera, seguindo lá, depois de preparar os equipamentos, a gente vai pegar a balança, vai fazer aqui a pesagem da lã da mocha. Foi assim que eu aprendi. A gente bota uma grama dessa lã da mocha verde, né? E agora a gente vai descartar a balança. Ela já não é mais útil. Vamos desligá-la aqui. Vou dar uma leve pressionada inicialmente para formar a bolinha de mocha. Vou dar uma pressionada um pouco mais intensa na lã para ela ficar bem firme, bem compacta. Pego uma folhinha de papel, né? Eu uso papel higiênico, folha dupla, e aí eu separo essas folhas duplas e fico com uma delas para fazer a bolinha de mocha. E aí eu enrolo ela aqui, faço uma trouxinha com ela, coloco ela bem firme, na sequência eu pego a tesoura e corto a pontinha aqui, ó. Pronto. Cortei a pontinha. Vai ficar essa trouxinha aqui, ó, com a lã dentro. Próximo passo. Vou pegar aqui o suporte. Já deixei aqui algumas... Tipo diferente de que o toshinho preparado, né? Vou explicar cada um deles. Coloco a agulha no mandril, fazendo o katate sokan. Acho aqui o ponto de acultura. Faço a massagem nele, o zen de unen. Faço o oshibê, recebo o mandril, faço o sepi, insiro a agulha um pouco mais profundo, devido ao fato que a gente vai usar a mocha no cabo da agulha para que não caia. Tá? Aqui eu coloco a base, a basezinha. Ela tem duas funcionalidades. A primeira é de proteger caso a mocha caia. A segunda dela, além de proteção, né, serve para manter o calor dentro do organismo. Não deixar esse calor sair, né? Seguro pelo pescoço da agulha e encaixo a mocha no cabo da agulha. Agora, vamos lá. Na China, né, a gente vai... É muito comum encontrar essas duas formas aqui de fazer. Um é um pedaço do bastão de mocha e o outro a própria lã da mocha. No Japão, é mais comum você encontrar dessa forma, né, que é o cigarrete cortado em pedaços menores, que eles utilizam para botar no cabo da agulha. Ou você também pode encontrar o que eles chamam de basquete de carvão de mocha. É uma cestinha de basquete que você bota um carvãozinho de mocha dentro, que eles também utilizam muito. Ele não faz o mesmo cheiro, né? Não tem aquele aroma forte. Bom, na hora de acender, uma dica que eu dou é não acenda desta maneira. Acenda sempre de baixo para cima. Por que não dessa maneira? Porque, no caso de um isqueiro maçarico, você queima a pele do paciente. No caso de um isqueiro normal, você vai começar a esquentar por cima. E, normalmente, quando queima por cima na lã da mocha, a tendência é que ela possa vir se soltar, porque vai ficar mais pesado. À medida que ela fica bem pesada, ela vai cair, tem chance de queimar, assim, o seu paciente. Acendi aqui na parte de baixo, inferior, e acendi também na parte, a bolinha de mocha aqui, que a gente fez. Beleza. Um ponto importante, dito no capítulo 51 do Linxu, é o seguinte. Quando você vai trabalhar com a mocha, né? Se você faz com que ela queime de forma natural, como está acontecendo, você está agindo num propósito muito mais de tonificação. Se você, no caso, abana ela, ou, como diz no próprio capítulo, sopra e acelera a queima da mocha, ou, que nem eu estou fazendo aqui, ó, estou esquentando logo para pegar, ter a queima aqui mais rápida, eu estou fazendo um movimento mais dispersivo dessa mocha bustão. Lembrando que, como a gente está trabalhando com calor, né? O calor, ele vai aumentar o quê? Ele vai aumentar o aporte sanguíneo na região. Então, é comum acontecer do coração, né, das batidas, darem esse movimento na agulha. Quando acontece esse movimento, a gente tem que tomar cuidado e ficar mais ainda em cima, observando aqui o comportamento da landa mocha. Por que isso? Por o seguinte, tem mais risco de cair, por conta desse balançar ocasionado pelo aumento da pressão sanguínea na região. Aqui, quando a gente fala de manter o calor, é porque a gente aquece a agulha, ela chega até na camada maisinho do corpo, para nutrir aquela região, certo? Esse é o pensamento do Kiltoshin. Porém, quando esse calor, ele chega lá no fundo, ele vai tender a subir também, porque ele é Yang. Yang vai para cima, como descrito em diversos capítulos do Neijin, do clássico do Imperador Amarelo. Então, a gente utiliza esse suporte. Essa forma aqui, é a forma que eu mais utilizo na minha prática clínica. O papel, quando ele queima, ele fecha. E aí, ele consegue segurar mais a mocha no cabo da agulha, sem fazer com que ela caia, como vocês podem observar. Essa aqui tem mais risco de cair, pode vir a cair, porque ela só é a lã puramente. Na escola que eu aprendi, que é a escola da terapia dos meridianos, conhecida também como Keiraku Tiriô, é uma escola no qual a gente se baseia no equilíbrio dinâmico dos meridianos, né? Como já diz o próprio nome. E a interpretação que eu sigo é a interpretação do professor Massacaziqueda. Então, não é o método dele, é a interpretação dele, que ele utiliza dos clássicos para fazer uma fundamentação dos padrões e das síndromes que acontecem ali no paciente. Então, ele preconiza utilizar dessa forma, né? Já o outro professor também, da escola Keiraku Tiriô, ele utiliza sem suporte, dessa maneira aqui, somente a lã. Porque ele preconiza que tem que aquecer. Essa é a função do Kiltoshin, que é o Stefan Bicht. Você pode localizar os dois. O Stefan, de vez em quando, vem ao Brasil dar o curso pela equipe OXD. Da mesma forma que o Alan Jensen, que é um professor que me ensinou essa técnica, a leitura e trabalha em cima das interpretações do professor Ikeda. Ele vem também pela equipe OXD e ele tem um site, caso você queira saber mais sobre Mocha Bustão, mais sobre a acupuntura japonesa, pelo método do Ikeda, a metodologia dele. E aí, você pode estar acessando o wordacomputery.com, para saber mais informação. E se você quiser estudar também os clássicos, né? Você tem a Ebramec, que foi onde também a gente ministra o curso de acupuntura japonesa lá, com a professora Lídia Cunha. E ela, como coordenadora, a gente tem outros professores que participam do curso, incluindo a mim. E aí, ali, a gente dá essas diretrizes de como usar, como fazer. Então, essa é uma técnica fantástica para você trabalhar tanto tonificação quanto dispersão, né? E ela é essencial e muito usada na acupuntura japonesa. Uma dica que eu sempre dou é, agora que está em brasa, né? Como é que a gente sabe se já pode tirar brasa ou não pode? Aproxima a mão um pouquinho, se estiver quente, ainda está havendo a queima da murcha, ainda ela está em brasa. Só retira quando acabar ela, no caso. Essa aqui já pode tirar, porque ela já não está mais produzindo calor. Essa aqui ainda está produzindo calor. Essa aqui ainda está produzindo calor. E essa aqui também ainda está produzindo calor. Então, gente, essa é uma técnica que eu sempre recomendo, que muitos acupunturistas japoneses utilizam na prática clínica, que tem uma característica sempre de fazer uma nutrição muito forte no paciente. No caso, um paciente muito debilitado, tanto de yin quanto de yang. Eu recomendo o uso delas. Então, tem essas suas propriedades, né? Sem contar que, no caso, o BIT, ele fala que essa forma de trabalhar aqui, com a murcha, sem o suporte, você consegue também fazer um relaxamento da musculatura. Então, em caso de dor, é bem interessante também. Só sempre fica de olho para caso cair. Sempre tenha a colher próxima e sempre tenha um copo com água próximo também. Para caso cair, você rapidamente conseguir retirar com a ajuda da colher, para que não queime seu paciente. Então, essa é a sugestão que eu dou. Muitas vezes também, a lã, sem o papel em volta, ela pode cair por um outro motivo. Ou porque ela está muito grande, ou também ela pode vir a cair, porque ela está muito cheia de impurezas. Então, eu sugiro sempre pegar uma peneira, passar essa lã na peneira, bater um pouquinho para tirar um pouco das impurezas, colocar dentro de um saco plástico, sacudir um pouco, para poder fazer com que essa lã abra mais e peneirar de novo, a fim de retirar mais ainda as impurezas, tá? Vou retirar aqui. As lãs já estão... já não estão mais quentes, já esfriou. Vamos retirar aqui os resíduos. Essa aqui ainda está um pouquinho. Bom, fica aí a técnica do Qtoshim para vocês. Espero que tenham gostado. Brevemente a gente vai estar falando um pouco mais de monstros, se vocês quiserem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Curta aqui o canal, não deixe de seguir, compartilhe com seus amigos esse vídeo. E muito obrigado.